Ah, todo mundo quer tirar uma casquinha e ganhar um pouquinho mais trabalhando pouco. E isso, economicamente, é terrível para o Brasil. Para você ter uma ideia, eu tenho um sobrinho morando nos Estados Unidos, na Flórida, e eles estão pagando litros de gasolina lá R$ 2,45, e aqui a gente está pagando, desculpa, R$ 2,45, que vai dar R$ 15, vai dar uma base de R$ 4, mais ou menos, muito mais barato que aqui no Brasil. E lá a pureza da gasolina é muito maior, porque aqui a gente adiciona 30% de álcool para dar aquele famoso jeitinho brasileiro num programa falido, que é esse programa do álcool aí que nós estamos fazendo. Então, nós precisamos realmente, assim, dar uma mudada, assim, em política, a nossa política econômica. Uma delas é, por exemplo, o dólar está muito alto e o governo deveria agir, porque deve ter muito trader ganhando dinheiro, muito banqueiro ganhando dinheiro, o que a gente não devia aceitar de nenhuma maneira. Nós precisamos de alimentos baratos, a população anda passando fome, que a gente pode ver com o preço que está, que está, ontem mesmo nós falamos que a prefeitura de Maringá está distribuindo cestas, e isso não pode acontecer. E eu tenho um dado também que mostra que a economia paranaense está tendo, teve uma grande melhora e uma das melhores do país, a gente pode até falar nisso daqui a pouco, mas que nós temos que melhorar muito, sabe? Diminuir o dólar, porque se aumentou o preço aqui, vai lá na Argentina, traz mais trigo, vai no Caribe, traz mais banana, o que não pode acontecer, o preço da banana esses dias no supermercado estava a R$ 8,00, isso é ridículo, muito ridículo.